A felicidade, o amor de Deus Dia, amiguinhos, ai estou aqui Tenho tantas coisas pra nos divertir Quero ouvir vocês, vou contar até três Vamos prontos de uma vez Por as outras morecas e no chão Tantando em mente esta função Um, dois, três Vamos prontos de uma vez Pular, dançar, correr, cair no chão Tantando alegre em mente esta canção A biquínias, hoje é hora de brincar Estamos esperando só você chegar A felicidade, o amor de Deus Bom dia, amiguinhos, ai estou aqui Tenho tantas coisas pra nos divertir Quero ouvir vocês, vou contar até três Um, dois, três Vamos prontos de uma vez Cantando alegre em mente esta canção Um, dois, três Vamos prontos de uma vez Pular, dançar, correr, cair no chão Todos qubits pula Terem upward, cair no chão Um, dois, três, quatro, cinco, seis, dez, cinco, seis, dez, cinco, seis, dez. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia pra você que é meu companheirinho, minha companheirinha de todas as manhãs. Você que divide a sua alegria comigo. Você que acorda pra curtir tudo, tudo, tudo que tem de bom aí na vida pra gente curtir, né? Você que fica exercitando...